Eu me chamo Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Rapaziada, o vídeo vem de hoje que é um x1zinho no mapa do pretão aqui com o Dark, beleza? E aí, rapaziada, beleza? Só bora, né? Nós já provamos Boa, é isso? Só bora Rapaziada, nós fez um vídeo, tá? Já, x1, na sazão passada, eu acho, né? Aí agora nós vamos fazer essa animada aqui, então É, só bora Só bora Nós dois evoluímos muito É verdade Meu Deus, que tiro cagado que eu desci agora, véi Meu Deus Eita Rapaziada, não se esqueçam, tá? O canal do Dark já tá com a minha descrição, pô, passa lá Só fala que o logo que eu cheguei a ser inscrito É, rapaziada, deve ir lá É, moral, dá uma curta lá É isso É isso Tá morrendo Agora é melhor de cinco Oi? Vamos melhor de cinco Bora, 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 pode ser Deixa ela Quinta Nossa Aí Já nem sei quanto de dano eu to dei no Dark, acho que foi sempre difícil, tá? Aí Nossa Acho que eu fui amassada agora Tô com pouca vida, mano, tô com feita, eu morro Sério, nossa, tem que não ser eu morrer, vai ser frio Aí Eu tô com vinte de vida Vinte? Eu tô com seis agora Eu tava com seis de vida aí Mudou, mudou Tô com seis, agora eu tô com seis Nossa Nossa Nossa, eu ia pegar o Kip Nossa É, bora, rejeitar Isso aqui, bora Beleza, beleza Beleza Ah, rapaziada Caraca, eu não cheguei a ser Nossa, eu já cheguei, mano Cheguei, mano Tomando Cheguei não, né Cheguei dando dano É, então Aí E saiu tomando Aí Tomei Comecei dando dano E eu já voltei o desco Fala Ui Ai Meu Deus Vem Mano, eu digo dar aqui é muito boa, mano Não dá pra tirar de onde nele porque não tem um vidão, mano Nossa, meu Deus E aí 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 Ai, mano, como doeu esse tiro? Mano, tirou muito. Nossa. O tiro mais improvável é esse. Caramba, velho. Já tirou mais perigo, mano. Ai. Caraca. Caramba, que tiro que eu tô errando por causa do que eu tinha. Eu também, mano. Deixa eu pegar o atacante aqui. Oh, meu Deus, eu também vou pegar porque, meu Deus, essa dor aqui eu quino pra caramba, mano. O atacante aqui é melhor. Eu jogo mais com ela, mas só na arena. Ah, na arena você é pra chegar pesada? É, calma. Ah, entendi. Ah, rapaziada, mano, eu acho que eu vou perder, mas pelo menos não vai ser de 5 a 0, né? Ah, é? Aham. Já fiz um minuto assim? Ai. Ai. Navi, o trem embala. Aham. Sim, olha aqui. Agora é o melhor. Ai. Nossa. Mano. Arca, mano. Virei aqui. Oi, esse é o novo unic, hein, Darth? Da hora, hein, Darth? O que é o novo unic? É, né? É, não, que eu quero dar um unic, dá um... É, enviar um pixel. É. Aceito. Tá aceitando. É, eu gosto. Minei o tiro. Nossa. Minei o tiro da minha vida. Oi. Nossa, eu gosto. Nossa. Meu Deus, tá duro pra caramba, mano. Nossa. Nossa. Meu Deus, tá duro pra caramba, mano. Eu vou perder, velho. Tô muito feliz. Não é nada. Isso é o melhor, mano. Nossa, velho. Oh, mano. Chega dando dano em morro, velho. Tá lá. Nossa. Nossa. Caramba, rapazinho. Mano, tá três anos, velho. Tô sem dar uma shota, cara. Então, se inscreve no canal do Davi aí. Ele tá quase monetizando. É isso. Quando ele monetizar, ele vai começar a fazer live aí pra gente. É, pô. Vou fazer... O cara, cara, é muito, muito humilde. É, tamo junto, Zardo. Se inscreve o meu também. É, tá ligado. É, tá ligado. Tô quase, eu peguei 50 inscritos. E em breve eu vou, né, lançar um highlight aí. Só que isso de editor. É. Ó, rapaziada, mano. Dá que passar um tipzinho da hora lá no canal dele. Mano, o cara joga muito bem. Então, velho, passa lá. É, rapaziada. Eu quero enviar aí uma gameplayzinha de qualidade. Aí. Quando eu bater 100 inscritos, eu vou... Vou fazer um especial de 100 inscritos postando no meu rosto. Ô, é isso aí, mano. Da hora, velho. Então, se inscreve lá. Compartilha. Legal, hein. Rapaziada. Dá uma pancela pra ele. Aí, me dá. Ó, que acontece. É... É, é isso aí. É, não dá! É... 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 Eu vou jogar o mundo Ai, não sei eu Olá Mano, isso é muito imprevisível Nossa, eu adoro dar um cheiro bocasado Caraca, mano Eu vou ter que ficar uma hora No modo criativo Para treinar a existição de parede Eu tenho medo de ir para a parede Eu tenho medo de ir para a parede Eu tenho medo de usar a grepe Eu tenho medo de usar a mira É, né Então, faz tempo Não, eu ia falar que faz tempo que agora Quando eu volto para o jogo, mas eu volto para o final No ano passado É um amigo competitivo E depois a gente tivesse dentro Morrei, velho Será? Ai, foi Acho que não Acho que morreu, não Não Como assim, cara? Tudo nada eu medito o bagulho Oi? Tudo nada eu medito o teto Mano, isso dá ruim de nada Tudo nada Então, tudo nada falta um bagulho Olha a história É, eu tenho que ver Três as três, rapazes de ar Eu tenho que vir agora de um passo na trilha Esperada, disse em gameplays Vou levar essa de hoje Dá para que eu ganhei É, a última daqui me amassou Essa aqui eu acho que eu vou perder mesmo Caraca, se eu ganhar É na casa da manhã É ruim Oi? Parece que não Pode ser que foi amassada Ai, foi amassada 10 e 174 é mesmo? Oh my god Fingi, velho Se o Dark fizer mais uma Fingi, velho É É É isso, rapaziada Agora Um pouquinho eu vou ficar aqui Fingi 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 tem problema meu bebe ai 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 aii a porque estaتمado sempre jogou ideas você também valeu e é a outra rapaziada fica no passe os comidas esclarene meu canal ance an E deixa o like Isso ai, valeu Tamo junto ai Por ter gravado comigo o Darcy Tamo junto, eu também Tamo junto